Olá, você já conhece a ferramenta Honey Game? É uma ferramenta incrível que se você ativá-la no seu celular ou no seu computador ou até mesmo no notebook, ela vai te proporcionar ganhos em dólar diários, ok? Veja bem, você acabou de ver ali que aquele número que está ali mexeu sozinho, isso porque eu não estou fazendo nada, estou gravando aqui esse vídeo e esta ferramenta está gerando esse dinheiro para mim no automático. Como? Ela usa apenas o tráfego da sua internet, mais nada. Ela não pede acesso aos seus dados pessoais do celular, não pede acesso a armazenamento nenhum do seu computador nem do celular e nem nada pessoal teu, ok? Ao contrário de WhatsApp, Instagram, Facebook, quando você vai instalar, qualquer outro tipo de aplicativo, pedem um monte de coisa, né? Pedem aí identidade, acesso ao microfone, acesso à câmera, etc, tudo mais. O que você imaginar e o que você não imaginar. O Honey Game não pede nada disso. Ele é apenas uma ferramenta em que, quando você ativa no seu celular ou computador, ele usa o tráfego da movimentação da sua internet e isso te gera renda. Como assim? Quanto mais você, tipo assim, movimenta... Por exemplo, vai baixar um filme de algum site, um filme que pesa 3GB. Quanto mais giga você movimentar, quanto mais MB ou MB, aqui você está vendo MB, aqui é movimentações e tal, mais renda gera para você. Então, eu estou gravando aqui este vídeo, neste momento, e está entrando dinheiro para mim, de graça. Como você pode ver aqui, 12 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Eu estou ganhando, em média, 10 dólares por dia no automático, sem fazer absolutamente nada. Eu descobri essa ferramenta e, quando eu vi os ganhos, eu achei incrível. Até não acreditei no início, mas vi que é verdade porque estou ganhando. Já posso solicitar o pagamento. E estou convidando você a também ativar essa ferramenta. Então, este vídeo aqui é para ajudar, na verdade, as pessoas que já fazem parte do Ronegain comigo, para ajudar elas, na verdade. Então, este vídeo aqui, eu expliquei alguns vídeos meus no YouTube. Vou deixar aí o link, aí embaixo. Então, é o link das pessoas que estão divulgando o Ronegain. Então, através deste meu vídeo, para que você também faça parte disso e descubra esses ganhos. Fique tranquilo, que é completamente seguro. Essa ferramenta já existe há anos. E veja bem os ganhos diários que eu estou tendo. O dia nem acabou ainda. Eu já tenho aqui 7 dólares e pouco. Então, assim, você vai converter isso para real, meu irmão. Dá aqui, 10 dólares, dá quase 50 reais por dia. No automático, sem fazer nada. Você também pode ter esta renda, se você quiser. Então, este vídeo aqui, veja só quantas pessoas já estão no Ronegain comigo. Olha só, mais de 7 mil aqui embaixo, como você pode ver. No caso, você vai estar fazendo parte também de uma dessas pessoas que está comigo, ok? E detalhe, são ganhos diretos. Quando você entra já no Ronegain, você ganha aqui 5 dólares, assim como quando eu entrei, também ganhei. 5 dólares direto para você, tá? Então, os ganhos serão automáticos conforme você usa a sua internet. Então, verifique o link aí, que vai estar em algum lugar ou em cima ou embaixo desse vídeo, para você também clicar e fazer parte. Quando você clicar nesse link, clique já em clamar os 5 reais. Vai aparecer ali 5 dólares, que é o cifrãozinho em dólar. para você já ganhar os 5 dólares automaticamente, ok? Este é um suporte, é um vídeo suporte para ajudar as pessoas que já entraram comigo, ok? Então, é isso, tá pessoal? Existem inúmeros outros benefícios, mas com o tempo você vai descobrir. O mínimo para você sacar aí é 20 dólares, mas isso você consegue com o tempo. Pois bem, depois você pode também enviar o link de vocês para que outras pessoas também façam parte e vocês ganhem, então, 10% do que cada pessoa estiver lá fazendo em suas internets, né? Computadores e celulares. Então, é muito incrível. E sim, funciona, porque eu sou prova viva disso. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham entendido. E o convite está aí. A não ser que você prefira continuar tendo a mesma renda que você sempre teve. Lembrando que isso aqui é uma renda extra que vai entrar para você diariamente, mensalmente, sem você fazer praticamente quase nada. Só você ligar o celular ou usar o computador, etc., já vai estar gerando renda para você. Enquanto você estiver assistindo vídeo, baixando vídeo, etc., tal, ou mexendo simplesmente na internet, vai estar gerando renda. Então, esse é o espírito da coisa. Hoje a tecnologia proporciona isso, sim. Mais informações no meu canal no YouTube, canal do Romulo no YouTube. Enfim, é isso. Valeu, falou.